Bom dia a todos, todas. Havendo quórum, declaro aberta a 35ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara Civil. Justifico a ausência do eminente do Embarrador Luiz Vitória Camolês, em razão do fruto de férias regulares. Saúde do eminente do Embarrador Evangelista, do Embarrador Júnior Alberto. Cumprimento também do procurador de justiça, o Ubirajara, as advogadas presentes, a senhora Andressa, a Ana e o advogado João Arthur. E cumprimento os servidores desta casa na pessoa da nossa diretora judiciária, nossa secretária da sessão, a doutora Márcia. Não havendo impugnações, estou por aprovada a ata da 34ª Sessão Ordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2021. E, de logo, já registro que serão retirados, será retirado de pauta o IPN-8. O IPN-8 é o processo da apelação CIVI 700-413-193-2018, da relatoria da desembargadora Evangelista. Senhor presidente, me permite? Retirei de palco, porque foi resolvido monocraticamente. Ah, perfeito. Eu coloquei uma observação. Obrigada. Obrigado, desembargadora. Passo, então, para iniciar o julgamento, os processos que têm pedido sustentação oral. E, no caso, consta, na sequência, o item 10 da pauta, que haverá sustentação oral do doutor João Arthur dos Santos Silveiros. Doutor, está ouvindo, doutor? Está, né? Ok. Advogado da ACDA, Importação e Exportação Limitada. Então, chama a julgamento. Item 10 da pauta, apelação CIVI 708.710, no dígito 97-2019, da relatoria da desembargadora Evangelista, apelante Telezilda Rebelo Machu, advogado Márcio Júnior dos Santos Franca, e apelado a ACDA, Importação e Exportação Limitada, Supermercado Araújo. Advogados Liliard Nobre Rocha, Lucas Martins Rocha, João Artidos Artur dos Santos Silveira, Felipe Ferreira Neves. E advogada Emely Teixeira de Araújo. E eu já consulto doutor advogado se dispensa a leitura do relatório ou se deseja que seja feito. Não está saindo o áudio. Agora está ok? Agora saiu? Dispensa essa leitura. Está aí. O senhor tem 15 minutos para sustentação oral, doutor. Obrigado, doutores. Meus cumprimentos aos membros da Câmara, às pessoas do excelentíssimo desembargador Láudio Rom, da relatora, excelentíssimo desembargador Evangelista, excelentíssimo desembargador Junho Alberto, doutor Birajara, aos advogados, colegas presentes, e servidores na pessoa da massa. Doutores, a demanda é relativamente simples. Creio que não comporta grandes controvérsias, até porque trata-se de uma situação completamente filmada, a prova em vídeo. Até me surpreendo com a necessidade de sustentar, imaginei que o item estaria prejudicado, dada o fato da sentença ser absolutamente escorreita. Mas, em síntese, a senhora Telesilda ingressou com a ação de conhecimento, alegando ter sofrido dano moral no interior de uma das lojas do supermercado Araújo, ao argumento de que teria sido abordada de maneira injustificada e vexatória por um colaborador que a teria acusado de consumir um produto no interior da loja e que, posteriormente, ela teria sido até impedida de sair da loja por insegurança e que toda a ação foi presenciada por testemunhas. Ele causou enorme temor e abalou moral. Quando da sentença, a meu ver, extremamente escorreita, o juízo, de primeiro grau, entendeu que a controvérsia foi inteiramente filmada e que a prova dos autos, os vídeos, demonstravam que a abordagem não só foi justificada, como ela foi discreta, e que a autora, na verdade, é quem se exaltou e que se houve algum prejuízo foi causado por ela mesma e que as suas testemunhas mentiram descaradamente em juízo, pois informaram que presenciaram fatos que as câmeras mostraram que não presenciaram e deram informações inverídicas, todas comprovadas por vídeo. A autora apelou, novamente, reprisando esses três pontos, abordagem injustificada, abordagem vexatória e postura ameaçadora e grosseira dos seguranças. Pois bem, eu creio que os senhores tenham tido acesso aos vídeos, os vídeos foram juntados aos autos, nós temos prints também juntados aos autos, mas basicamente, primeiro ponto, quanto à abordagem justificada, é possível ver dos vídeos de vigilância, se for necessário, se for possível até, peço para compartilhar a tela e mostro aos senhores, mas creio que os senhores já tenham tido acesso. Os vídeos de vigilância, especificamente o vídeo 8 da ordem cronológica que foi juntada, verifica-se que a autora, ela passeia, na ocasião, ela passeia pela rotisseria do supermercado, com o seu carrinho, coloca alguns itens e quando ela passa pela gôndola do alho, ela retira uma embalagem branca da rotisseria, amassa e joga por detrás da gôndola do alho. Vejam que quem conhece o supermercado Araújo do Aviário sabe que ao lado da gôndola do alho há uma pia e um lixeiro, ela não colocou no lixeiro, ela colocou por detrás da gôndola do alho. É muito claro isso no vídeo. Pois bem, de posse dessa informação, a vigilância, o sistema de vigilância, solicitou ao fiscal que questionasse a consumidora se por um acaso ela não havia esquecido o item, como é procedimento padrão na rede. E assim foi feito. É possível ver no vídeo que o fiscal vai lá, pega o item, leva, procura a consumidora que já está no caixa e é possível ver mais, é possível ver que quando ele chega até ela, ele aborda de maneira discreta, fala quase ao pé do seu ouvido, questiona sobre o item e ela anui, ela balança a cabeça e anui com o item, motivo pelo qual o fiscal entrega para o caixa. Pois bem, quando o fiscal vai embora é que a consumidora começa a questionar, mas até esse momento, vejam, nesse primeiro momento a abordagem foi padrão, trata-se de uma abordagem que não teve qualquer, não chamou a atenção de ninguém, é possível ver os consumidores à volta, ninguém tomou nota, ninguém tomou conhecimento do que estava acontecendo e a própria consumidora anuiu em passar o produto. Após a saída do fiscal é que a autora questionou o caixa que não sabia do que estava acontecendo, por que estava passando aquele produto e começa a fazer um princípio de confusão. o caixa então chama o fiscal, é possível ver no vídeo também, o fiscal retorna e questiona ela novamente, ela diz que o produto não é dela, então o fiscal pede que ela acompanhe até o atendimento. Ponto. Esse é o primeiro ponto, abordagem injustificada. A abordagem não foi injustificada porque ela, de fato, tomou a atitude de jogar o produto que estava dentro do seu carrinho em um local inadequado. Correto? Independente se consumiu ou não, a abordagem foi justificada pela própria postura da autora. Cai por terra a alegação de abordagem justificada. Cai por terra também a alegação de abordagem vexatória, filmada, foi discreta, falou ao pé do ouvido, ela anuiu e posteriormente é que se insurgiu contra a cobrança. Mas a abordagem inteiramente filmada. Terceiro ponto, que a postura dos seguranças. A autora disse em seu depoimento e na sua inicial que os seguranças permaneceram constantemente ao seu lado, impedindo que saísse do local. Esse fato foi confirmado pelas duas testemunhas, o senhor James e a senhora Mercedes. Entretanto, esse fato também foi filmado. O segurança, durante toda a abordagem, ele permanece no mesmo lugar onde ele estava, ao lado do atendimento. Novamente, quem conhece o supermercado Araújo do aviário sabe, ao lado do atendimento fica sempre um segurança. O segurança lá estava, o segurança lá permaneceu durante toda a abordagem. Em nenhum momento o segurança se dirigiu diretamente à senhora, a senhora Teresilda. Em nenhum momento ele a abordou e a testemunha disse que ela foi, o senhor James disse que ela foi impedida de sair do local, não podia sequer circular. E nós mostramos também nos vídeos que ela não só saiu do local, como ela foi na farmácia, foi no estacionamento, ela não saiu do local porque ela estava aguardando alguém que se apresentou como seu advogado para resolver a situação. Mas em nenhum momento ela sequer trocou uma palavra com segurança. Então cai por terra também a alegação de que os seguranças teriam sido grosseiros. E toda a prova, nós juntamos a prova documental, os vídeos, as fotografias, e a contra-prova foi feita por meio de testemunhas. Essas duas testemunhas, a senhora Mercedes e o senhor James. Ocorre que os depoimentos deles foram diametralmente antagônicos às provas de áudio e vi, às provas as provas visuais, os vídeos, as fotografias que juntamos. O senhor James, por exemplo, disse que estava no mesmo caixa que ela e pôde se verificar desde o início os gritos do fiscal. Foi filmado, não houve gritos e ficou comprovado por meio dos vídeos que o senhor James sequer estava no caixa ao lado. Sequer estava, não havia como ter ouvido, escutado a abordagem. Segundo ponto, ele disse que permaneceu durante todo o momento, desde que a senhora telezilda passou o produto no caixa até o momento que saiu do supermercado. Não é verdade. As câmeras mostraram que ele conversou com segurança para saber o que estava acontecendo e logo foi embora, entrando a senhora Mercedes em seguida. A senhora Mercedes para outro turno e disse que permaneceu também durante todo o momento que chegou e viu a senhora telezilda aos prantos, os seguranças a impedindo de sair, coisa que os vídeos mostraram que não aconteceu também. Quando a senhora Mercedes chegou ao local, conversou com ela alguns minutos, pegou seu carrinho e foi fazer as suas compras. Então ficou comprovado que as testemunhas mentiram em juízo, razão pela qual o juiz de primeiro grau acertadamente pediu que o feito fosse encaminhado ao Ministério Público para a apuração do crime de falso testemunho. Então, Excelências, aqui não há razão na insurgência da apelante, porque trata-se de prova e contraprova de fácil verificação. Trata-se de uma prova em vídeo, em fotografia, demonstrando toda a abordagem, e uma prova testemunhal que é antagônica às provas em vídeo e que ficou comprovado em juízo que mentiram descaradamente na tentativa de favorecer a autora. Nesse sentido, Excelências, eu requeiro a manutenção da sentença que acertadamente julgou improcedentes os pedidos, convalidou a prova irrefutável em vídeo colhida e juntada aos autos e acertadamente encaminhou o feito para a apuração do crime de falso testemunho. Assim, requeiro. Muito obrigado, doutor. Eu passo então a palavra à senhora relatora. Senhor presidente, Lentes Vargador Júnior Alberto, doutor procurador do Virajara Albuquerque, doutor João Arthur Silveira, que apresenta a Pelada, a empresa Pelada, e doutora Márcia, secretária da Câmara. Eu inicio dizendo que o sistema processual brasileiro, ele possibilitou o juízo de revisão das sentenças. Por isso, toda sentença, seja ela equivocada ou não, fundamentada ou não, há o direito de insurgência no sistema judicial brasileiro, o sistema judicial processual. E não é porque um juiz ou para ela tomar uma sentença que agrada a parte que é dada por prejudicada e que a parte submente não possa recorrer. Fazendo um alerta em relação ao sistema de revisão do nosso, instalado no nosso país pelo sistema processual. quanto ao voto propriamente dito, senhores, eu digo que essa apelação foi interposta, como já relatou o nobre advogado, por telesil da Rebelo Manson. Ela está inconformada com a sentença do juízo da terceira vara cível da comarca de Gilbranco em ação de indenização por danos morais. Ela alega constrangimento da abordagem realizada por funcionários do supermercado quanto a pagamento relativa a consumo de determinada mercadoria. O juiz julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, a falta, compreendendo, falta da prática de atelismo, ademais, condenou a autora apelante ao pagamento de cursos processuais e honorários advocatistas. Esse processo não ocorreu em uma intervenção do Ministério Público, por isso que esse pagador não é o direito disponível, não é, doutor Virachá? Perfeito. Pois bem. Compreendi, assim, os presentes dos pressupostos da intrínse que eu estivesse com a admissibilidade recursal e recebi o recurso em ambos os efeitos. Pretende apelante, a pretensão da apelante é de obter a reforma da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais e postula a condenação da empresa ao pagamento da indenização por dano moral em razão da abordagem realizada por um de seus funcionários, abordagem essa atribuída à suspeita, à suposição, suposição, vamos dizer, consumo de produto pela autora no interior da loja. Eu digo que a relação jurídica, no meu foto eu faço uma abordagem com relação, que dizia da relação jurídica subjacente, a demanda que é compreendendo que ela figura se típica da relação de consumo, sendo apelada fornecedora de serviços e autora da qualidade de consumidor, e a dicção do Código de Defesa do Consumidor, esse artigo segundo e terceiro. Pois bem, eu digo que dessa leitura do normativo decorre que as relações jurídicas são regidas pela legislação de proteção do consumidor norteadas pelo regime da responsabilidade civil objetiva, dado que a configuração do dever de reparação em casos tais prescide da prova do elemento subjetivo na conduta do fornecedor. Pois é. Daí eu faço outra digressão para dizer da configuração para configurar a obrigação de reivindicar em caso de demonstração da prática da conduta ilícita, basta a existência do dano e do neste causalidade entre este e a conduta do agente. Satisfeitos tais pressupostos, o fornecedor artará com o uso infortúnio de qualquer ordem ocasionados em prejuízo do consumidor, independente de culpa. Estou falando a palavra em tese, em tese e seguindo os normativos e os princípios de proteção ao consumidor. Portanto, no caso de exame, a perquirir eu digo que é a perquirir a falha da prestação, a eventual falha na prestação de serviço da empresa que ensejaria dando a personalidade da autora. Eu ainda exige controvérsia quanto à abordagem da autora por um dos funcionários do supermercado. Isso está demonstrado nos vídeos que eu vou fazer um detalhamento à resposta. Para averiguar eventual esquecimento de mercadoria consumida no interior da loja, tornando necessária a análise da desproporcionalidade do tratamento a ocasionar possível constrangimento à autora. A decisão, eu quero dizer que na decisão, eu remonto à decisão de página 85, numa decisão saneadora, onde foram fixados os pontos controvertidos. O constrangimento que dizia a respeito ao constrangimento na abordagem da autora à ocorrência do dano moral e sua extensão. Pois bem. Das contrarrazões, eu extraio um QR Code contendo imagens das câmaras de segurança do estabelecimento que retrata o momento da abordagem. Da mídia decorre, eu vi a mídia, decorre inexistência de excesso a princípio, de excesso da conduta do funcionário da empresa na abordagem da autora. A meu entender, o vídeo, ele mostra que há essa abordagem de forma discreta, sem atrair a atenção das pessoas próximas à autora daquele momento. Todavia, a autora, ação, apelante, ela demonstrando surpresa com a abordagem em estado de nervosismo, solicitou do atendente do caixa a embalagem vazia e, em seguida, se dirigiu à gerência sem aparente constrangimento pela empresa apelada a permanecer no local, inclusive, por liberdade para circular no interior do estabelecimento no aguardo de seus familiares e advogados. Eu contuo aqui que se trata de uma senhora ao tempo de 75 anos. Ela tem dois anos que terá 77 anos. Da análise das imagens, diversamente dos depoimentos prestados pelas testemunhas de James Clay, de vocês a votar, eu não ponho a desproporção, não há desproporcionalidade na abordagem, na exposição, porque eu não compreendi que também não existiu essa exposição indevida quando a situação atercente. Mas eu extraio que as imagens corroboram as alegações, até compreendo que corroboram as alegações da empresa apelada, afirmando que a abordagem ocorreu de forma discreta, isso eu estou a de acordo, a sustentação moral e as alegações por função de processos, as razões, os argumentos, em vista da constatação de imagens em que a autora descarta a embalagem vazia da prateleira, pressupondo que ela, mas é o pressupondo, pressupondo que ela teria consumido algum produto, há que se verificar que a abordagem decorreu de uma atribuição de responsabilidade, não consumo, de um produto na loja, num importe de R$ 3,47. Assim, compreendendo, e assim, pressupondo os funcionários que ela teria consumido esse produto no interior do estabelecimento, empreenderam os funcionários do supermercado, atuação no estilo de cumprimento do dever legal, de aperiguar a situação. Pois bem, todavia, em momento algum, as imagens, porque a abordagem é consequência do pressuposto de consumo. Em momento algum, as imagens evidenciam que a autora consumiu o produto no interior do estabelecimento, tornando adequado o questionamento, a meu entender, quanto a tal circunstância, quanto a essa circunstância, porque, talvez, pelas imagens, pelas câmaras, foram induzidos a erro dos funcionários. Porém, a insistência na acusação, na imputação, na atribuição de consumo ante a negativa da autora e ausente prova desse consumo, o pedido configura excesso de conduta. A mim, parece que excesso de conduta da empresa demandada e, em consequência, de ato ilícito. Me parece que R$ 3,47 não constituiria um motivo tão extraordinário para uma abordagem a uma cliente idosa, uma pessoa de boa, eu creio que deve ser uma senhora, que eu a ouvi falar, ela é funcionária de um ex-poso, é uma viúva de um alto funcionário do Banco do Brasil. Eis que, claro, que os funcionários não poderiam ter conhecimento disso, é para mim, é muito grato. Eis que, quanto ao momento da abordagem propriamente dita em razão de suposto consumo de produto no interior do estabelecimento, da prova dos autos, eu não extraio, falho na prestação dos serviços sobre esse pressuposto, pressuposto dos funcionários que teriam visto a cliente consumir um produto. Modificada, circunstância, meu entende, modificada com a conduta dos funcionários do supermercado, em contínua abordagem. A abordagem, ela teve três minutos, duas consequências. A abordagem propriamente dita e a recusa, que eu passo a falar depois, e a recusa na entrega das filmagens à autora, para que pudesse se defender. Em razão, no ponto, digo, em razão do alegado consumo de produto no interior da loja, com suposto descarte da embalagem, necessário o exame adequado, vetido, das imagens do circuito interno, visando sanar eventual dúvida, comprovar a ocorrência do consumo ou a eventual indução a erro. Pois bem, eu, da análise da sequência de vídeos contendo as imagens disponibilizadas em contras-razões, mediante leitura do QR Code, no vídeo número 4, é possível visualizar a autora na seção da padaria, roteceria, utilizando sacos, utilizando de sacos de papel da cor parda, que nós conhecemos para comer pão, na seção da padaria, por exemplo, sacos de papel de cor parda, para acomodar alguns produtos, posteriormente, amassando um deles enquanto caminha para descarte mais à frente, situação constatada no vídeo número 6. No vídeo número 7, em diante, é possível visualizar a sequência dos fatos em que um funcionário do supermercado dirige-se ao caixa e entrega uma embalagem, etiqueta, na cor branca. ao caixa que está passando as contas, que está somando as contas, alegando o consumo pela autora, que nega os fatos e segue argumentando com o funcionário que insiste no consumo por ela, embora diversa, embora diversa embalagem que ela amassou, que a Câmara mostra, uma embalagem de cor parda, esta apresentada em uma embalagem de cor branca, descartada pela autora daquela apresentada ao caixa, conforme se estraem dos vídeos, números 4, 6 e 7, circunstância por si apta a afastar a alegação da empresa demandada de que induzida a erro pelas imagens. É a minha apagação. Portanto, embora a abordagem tenha ocorrido de forma discreta pelo funcionário, a insistência no consumo do produto e a argumentação contrária pela autora chamou a atenção, sim, pelo menos de três clientes que encontravam-se na pira e no caixa ao lado, sendo que um deles posteriormente foi ao encontro da autora no serviço de atendimento ao cliente e a ajudou a telefonar para o advogado da família, permanecendo no local por uns instantes. Também eu realço que os prepostos da empresa colocaram em barraço em fornecer à autora as imagens impossibilitando sua defesa e desfazimento do mal entendido, como chamá-lo de mal entendido. somente disponibilizando parte das imagens com a presença do advogado e da autora no estabelecimento e sejando constrangimento desarrassoado verificado em razão dos fatos sequenciais à abordagem. A testemunha, segundo a declaração da testemunha Mercedes Lavocar, que eu não posso tê-la como, já que ela não foi impugnada em sede do depoimento, eu digo que ela falou o seguinte, chegou ao supermercado e encontrou a dona Telezio nem um canto chorando e muito nervosa, instante em que se aproximou para abordá-la, que ele não presenciou a abordagem, mas realmente não presenciou a abordagem que isso funcionava, apenas o desenrolar dos fatos, instante em que solicitou a presença do gerente, ela, testemunha, o qual foi uma demora e o mesmo aparecer, e em seguida começou uma confusão de constrangimento, instante em que a mesma enviou uma mensagem para alguém de supermercado para liberar as imagens, que após as imagens foram liberadas, porém, os seguranças do supermercado só permitiram a presença da senhora Telezilda, que após o advogado da senhora Telezilda comparecer ao local, obteve acesso às imagens, as quais não denominavam, não demonstravam que a senhora Telezilda tivesse consumido algum produto e, posteriormente, não efetuado o pagamento, que os seguranças estavam impedindo a senhora Telezilda de sair do local, a audiência, as páginas 109 e 110, gravado o depoimento no sistema Cisco Bebex. Como a testemunha não foi contraditada, me lembro, esse paro do procurador do estado de Tauzí, de que eu a tenho como um verdadeiro, o depoimento é um verdadeiro. Desta tarde, também eu digo, saliento que em momento algum comprovado o real consumo do produto do interior da loja, foi o consumo que teria desencadeado a questão da abordagem da embalagem e o pagamento da mercadoria supostamente que consumiu. Logo, demonstrada falha na prestação de serviço e, por consequência, configurada conduta ilícita e o dever que indenizava. Delineados assim os fatos, embora alegada a abordagem da segurança autora de forma discreta, alegada a abordagem de forma discreta, sem qualquer excesso atribuído à conferência do apontado consultor da autora de produtos no interior do estabelecimento, atribuída a autora pelos funcionários do supermercado e o respectivo registro no caixa afastar o dever de indenizar. Isso é a alegação? Embora, eu possa compreender que a abordagem foi, de uma certa forma, discreta pelo funcionário, mas entendo que iniciada a conduta abusiva e vexatória da continuidade à abordagem além da atribuição sem provas de produtos, essa atribuição sem provas da consumo do produto constitui o fato principal, não é possível desassociar a abordagem do fato principal, de modo que a abordagem representa mera consequência do equívoco, de harmonia ou pressuposto ocasionando vexame e constrangimento à autora. Esquer, tratos de relação, já disse, de jurídica de consumo enquadrada em caso de responsabilidade civil pelo fato do serviço, que está previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pensando sobre a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco. Então, entendo que afeta a empresa demonstrar a ocorrência da excludente sua responsabilidade, quais sejam o defeito do serviço que não existe, ativo 14 para o terceiro inciso 1, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ativo 14 para o terceiro inciso 2, sem que é provocado na espécie exame. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, o julgador deve observar os parâmetros que todos conhecem, que traem prudência, equidade, aos padrões utilizados pela doutrina e jurisprudência. Obstando, inclusive, sejam as ações de indenização por danos morais transformadas em mecanismo de extorsão ou de enriquecimento justificáveis, ao passo que não é dado esperar que um valor irrisório possa atender a esses requisitos. Eu trago o caso da Silva Estoso, que gosto muito da doutrina dele, mas não é essa questão que se amolda o que estou a desenvolver no meu voto. Eu digo que a indenização por danos morais, ela, sem descurar dos critérios e circunstâncias que o caso concreto exige, exigir como regra, possui duplo objetivo, caráter compensatório e função pedagógica, prevenção e repressão, ou seja, condenar o agente causador do dano ou pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a desestimular o agressor da prática futura de atos semelhantes. Compensar a vítima por uma importância mais ou menos aleatória em valor fixo e em pagamento único pela perda irreparável, pela dor e humilhação impostas, que tenho como ocorrente do caso. E compensar a vítima por uma importância mais ou menos aleatória em valor fixo e pagamento único pela perda irreparável, pela dor e humilhação impostas. Não obstante, não haverá de ser tão elevada e despropositada de modo a representar a fonte de enriquecimento ilícito, injustificada, da vítima ou causa de ruína do ofensor. Nem será indexpressiva a ponto de não alcançar o objetivo colimado de retribuição do mal causado pela ofensa, a desestimular o autor da prática e impedir que é bom de alesar outras pessoas. assim, eu compreendo que existe, sim, o dever de reparar o dano, o dever de indenizar. Eu voto pelo provimento ao apelo para condenar a empresa apelada ao pagamento da indenização de 3 mil reais mediante de correção monetária, contado, estilgamento e juros de mora a contado do evento danoso, tratando de relação extra-contactual com a aplicação da soma 54 do STJ. E também, Roberto, o ônus das cursos e honorários advocatistas, recursosais em favor da apelante e também os majoros para 15% sobre o valor da condenação do artigo 85 para o F111 do Código de Processo Civil. Senhor presidente, Inês Pari, de Rupá, outro procurador, o chato Tauzinho. É o meu voto. Muito obrigado, lombadora Eva. Eu faço consulta do lombador Jornalberto como voto. de Rupá. De novo, minhas soldações. O senhor do bom presidente, do madro Eva, do ministro do foco do colegiado, do ministro do Guilajara. Parabéns ao doutor João Arthur pela sua participação oral bem, bem, lógico, também a doutora Luana presente, a doutora Andressa. Eu analisei os autos. A impressão que eu tenho, a convicção que eu cheguei, é que houve realmente um lamentável incidente dentro do estabelecimento. e esse lamentável incidente, ele é fruto de situações que o supermercado vivencia diariamente, com a ação de pessoas que consomem produtos dentro do supermercado, violam embalagens, até subtraem. Eu, na data de ontem, estava lendo o noticiário pela internet, e me surpreendi com a notícia interessante, de que as pessoas hoje, elas andam furtando até aquelas embalagens de carnes, aquelas bandejinhas de carne de plástico, que tem quatro pedaços de pílpia ali, as pessoas estão violando e estão furtando aquele tipo de produto. Eu, há tempos passados, eu atuei num, acho que fui relator de uma, de uma apelação, onde também figurava como parte o supermercado Araújo. O sujeito, aconteceu naquele Araújo, ali do, próximo ao terminal, ali, onde era o ativo da região popular, né? O sujeito ia trabalhar, aí passou para dentro do supermercado, aí, numa gôndola lá de desodorante, ele pegou um desodorante, a câmera filmou ele pegando, só que ele, distante da visão da câmera, em outra área, ele pegou o desodorante, tinha pegado naquela gôndola de perfumes, de perfumaria, aí saiu andando com o produto e nas imagens foi demonstrado que ele estava acenhoriando do desodorante, né? Mas só que num outro ponto, onde a câmera não cansava, ele pegou o desodorante, abriu, passou nas aquecidas e depois deixou em outra área, não visível, não detectado pela câmera, né? E na parte da frente foi abordado, na saída foi abordado, nada foi encontrado no seu poder, e diante disso ele entrou também com a ação, né? Então, assim, eu estou fazendo esse lado para vocês verem que diariamente os estabelecimentos, né? Eles são levados a lidar, né? Com inúmeras situações dessa natureza, então isso cria tipo uma espécie de neura nos servidores, nos colaboradores, né? Onde qualquer movimento estranho já se considera suspeito, né? No caso aqui, especificamente da senhora Felizilda, o que eu visualizei é que, infelizmente, por força desse tipo de situação que rotineiramente acontece no supermercado, né? Houve uma um equívoco, um erro, né? De julgamento dos colaboradores do supermercado, né? Que, pelo fato da mesma ter descartado uma embalagem de pão, né? Ali na próxima gôndola do alho, né? É... A vigilância eletrônica, né? Acionou a fiscalização supondo que a mesma tivesse consumido algum produto e ali descartado só a embalagem vazia, né? Não foi isso que aconteceu. Ela... Não há provas que nos atos, né? de que ela tenha feito o consumo da substância dentro do produto, né? Da mercadoria, né? O alimento dentro do supermercado para efeito de evitar ali o não pagamento. Então, assim, mas... Realmente houve um constrangimento por conta disso, né? Mas premido pelas circunstâncias, né? De que os funcionários diariamente lidam com esse tipo de situação. Mas de pessoas que consomem, pessoas que subtraem, pessoas que violam embalagens, né? Isso é uma constante no dia a dia, né? Mas em relação à pessoa da senhora Telesilda, nada disso aconteceu, né? Porque daí eu entendo que houve realmente um constrangimento para ela, né? Talvez fique aí o exemplo, né? Para a administração do supermercado fazer cursos aí, né? De... Fazer uma maior intensificação desse treinamento, dos seus colaboradores, né? Para... Quando identificar, como saber identificar, quando realmente houve uma violação, quando houve um consumo, uma ofensa ali àquelas regras internas, né? Para evitar situações como essa, porque realmente eu não identifico aqui nos autos que a dona Telesilda tivesse se agindo assim, contrariamente às normas, né? Internas ilegais, né? É um lamentável acontecimento, né? Por força dessa situação, né? Que tem pessoas que fazem isso, né? Que consomem, que violam embalagens, que se apropriam, né? Mas não foi o caso da senhora Telesilda. E por conta disso, ela, infelizmente, né? Ela sofreu esse constrangimento por falta de um erro de julgamento da fiscalização ao supor que a mesa tivesse, pelo fato de ela ter descartado uma embalagem de pão vazia lá na gôndola de alho, que ela estava comprando, né? Ela pegou um papel, amassou, né? E pegou outro que colocou o pão dentro, né? E, assim, realmente, eu vejo que a eminente relatura, ela fez uma boa dosagem da indenização, não foi algo, assim, desproporcional, né? Eu entendo que essa proporcionalidade da fixação da indenização, ela está bem mensurada, né? eu estou lançando votos, senhor presidente, já lancei votos acompanhando a eminente relatória e aqui confirma, tá? Eu já, eu gostaria de, também, de, mais uma vez, reforçar isso, que foi um lamentável equívoco, né? Mas que, infelizmente, esse equívoco é de ver com o estrangimento para a dona Elisilda, né? Eu vou acompanhar a eminente relatória. Muito obrigado, do Eduardo Júnior. De fato, são situações limites, tanto, os funcionários da segurança do supermercado, quanto para as pessoas que, eventualmente, sofrem uma abordagem e não tendo nenhuma responsabilidade. Então, são situações difíceis e que só ocorre porque há outras pessoas que não agem de boa fé e vão ao supermercado e lá procuram violar a embalagem, consumir produtos e gerar toda uma estrutura da empresa para garantir que isso não aconteça, para coibir essas condutas de forma acertada. Entretanto, episódios lá, nós sabemos que quando algo vai dar errado é tipo uma queda de um avião, né? Nunca é um fator só, é uma sequência de fatores que vão se desencadeando e nisso resulta o episódio. Então, lá, certamente, uma câmera pegou uma imagem de uma embalagem de papel sendo descartada e alguém foi lá fiscalizar e encontrou outra coisa que não era a embalagem que ela necessariamente tinha descartado, levou adiante e supôs que ela tinha consumido. Mas como essa imagem não está registrada desse consumo, desse produto, não houve esse rastreio, não se pode dizer que ela fez. Então, em juízo, nós vamos trabalhar com a suposição de que ela consumiu porque havia lá um papel aberto, mas que não há uma imagem mostrando isso. Então, acusar alguém dessa forma é sem dúvida nenhuma gerar um forte constrangimento que merece a devida compensação moral pelo fato. Nesse caso específico, a abordagem passa a ser constrangedora num segundo momento ali. Chega assim, no momento a senhora consumiu, tudo bem, é só esquecer esse produto? Não, é um protocolo da empresa que não tem nenhum problema. Tem um produto ali que ficou, a senhora esqueceu, tranquilo, esqueci, ah não, desisti, não há nenhum problema. mas a insistência ela gera sim constrangimento que aí passa a ser punível à luz do código civil. Então, lamentável, foi um lamentável incidente, eu penso que a empresa agiu, os funcionários agiram, entendendo que estariam fazendo o que é certo, mas, infelizmente, são fatores que concorreram para esse episódio. E, quanto a isso, eu entendo que é acertada a linha seguida no voto eminente relator, no sentido de entender que houve uma conduta ilícita e que houve um dano, no caso, o dano moral, e que esse dano moral se ligou a essa conduta ilícita. e, portanto, surge o dever de reparar, de compensar moralmente o dano. Quanto à intensidade da reparação, o valor da reparação, também estou de acordo com o que foi indicado pelo ministro relator, não é uma quantia excessiva, também não é uma quantia módica. Então, considerando que há casos os outros que nós com até uma gravidade muito elevada e o valor é próximo, 5 mil, 6 mil, 7 mil, então, não é uma, não estaria distorcendo, distorando desses parâmetros. Eu acompanho o voto da eminente relator e proclamo, então, o resultado do julgamento. Decide a primeira Câmara, cida a unanimidade, julgar, dar provimento ao apelo nos termos do voto da relatora e das mídias digitais. E com isso, o movimento do outro advogado, do João, desejando um excelente dia de trabalho. Para vocês também, excelências, bom trabalho. Eu só perguntaria se o provimento seria total ou parcial, porque ela parece que pede um valor de 30 mil, e está sendo fixado em 3 mil. Verdade, tem razão, parcial. Parcial. É porque ela pede 30, né? É, aí vamos ratificar. Então, Márcia, fica retificada a proclamação do julgamento para provimento parcial. É bem observado, Eduardo Júnior. Provimento parcial apelo, unanimidade. Seguindo, então, com os processos que têm pedido sustentação oral, nós temos agora o item, o item, item nove da pauta, que tem, terá a doutora Andressa, advogada da Telefônica Brasil, para a sustentação. Chamo, então, a julgamento, o item nove, apelação cível, 700 mil, 478, de 38, 2020, da relatoria da desembargadora Eva Evangelista, apelante Catrine Lima Dantas Bernardino, advogado Edgar Ferreira do Souza, e apelado da Telefônica Brasil S.A., advogados Wilker Bauer Beira Lopes, Arturo Iacinco Alves Carneiro, Daniel França Silva, e aí, Daniel França Silva. Abrir, aqui. Uma intervenção do Ministério Público, não é? Sr. Presidente, gostaria de receber a fala, antes de você ler a nova advogada? Certo. Trata-se de matéria que é recorrente nesta Câmara e na segunda Câmara civil, não é? Já tem. Não é? Exato. Pois é, que com relação ao cancelamento de inscrição e resistência de débito, a ação é uma ação de resistência de débito acumulada com danos morais. Pois bem, foi proposta pela hospedora, Catrini, que é suavido da telefônica, e o juiz julgou em procedente os pedidos, condenou a demandante ao pagamento da multa por 20 ganhos de má fé, além de custos processuais. Esse tema tem sido recorrente aqui na nossa Câmara, na Câmara da, e também na segunda Câmara civil, de embarcador de júnior. Porque a empresa, a suíça seguinte, sem que produzida qualquer prova pela... No primeiro, eles pedem a... Como é que é? O benefício da justiça é gratuito, eu deferi, o embarcador já estou chegando ao final do voto, né? Para dizer, para indagar, da minha advogada, se ela está, se ela está de acordo, porque, graças de uma questão que... O que que é? A declaração de indexistência de débito, o apelante pretende isso, considerando indevido o objeto da anotação em órgão de proteção ao crédito, bem como indenização dos danos morais. Acontece que eu, do processo, eu compreendi que a consumidora apelante, ela possui a outra restrição, e os recentes julgados desta Câmara, nesse sentido, seguindo os enunciados 385 da súmula dominante do STJ, também 385, e eu penso que também é como inadequado conferir esse direito ao cancelamento do apontamento negativo dos autos, pois da prova dos autos, os prints, nas telas do sistema interno da apelada, cópia de faturas e relatórios de ligações, a maioria, a maioria delas, absolutamente, só a minha, mas a maioria absoluta são originadas do prefixo 68, lá que no período de 3 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018, ou seja, em harmonia às faturas com o vencimento dos 20 de outubro, novembro e dezembro de 2018. Então, eu concluí, atribuí da apelante a utilização dos serviços, e concluo pelo desprovimento ao apelação. apelação, não sei se ela tem interesse de fazer a sustentação oral. Muito bem, doutora Andressa. Bom dia, excelências. Bom, meu interesse era somente sustentar caso não houvesse esse entendimento, mas como vossas excelências estão mantendo, não tem por que eu sustentar, não, eu dispenso. Perfeito, eu fico até feliz com a antecipação, agradeço. Obrigado, doutora. De fato, o ganhamento do voto da eminente relatora no sentido de desprover o recurso e foi acompanhado por mim pelo desembargador Júnior Alberto. Eu estou falando, então, o resultado do julgamento desse da primeira câmara, a unanimidade, desprover o recurso no termo do voto da relatora. Obrigada, então, eu só vou pedir licença para deixar a plataforma, desejar um ótimo trabalho, até uma próxima oportunidade, fiquem todos os seus. Amém, obrigado. Tchau, tchau. Vamos ao próximo item. Ô, Raul, vou desculpar, presidente. Não, sem problema, eu vou falar. Eu queria já antecipar. Claro, claro, evitamos aí, eram assim, até desnecessariamente, né, o tempo de todos. Chama julgamento agora, na sequência, nós temos aqui, apenas uma preferência, né, que é o item 1 ao 6, deixa eu ver se tem mais aqui. É, a doutora Luana está representando o doutor Luciano, não é isso? Bom dia, excelências. Bom dia. Isso mesmo, desembargador. Só que o doutor Luciano, como já é uma matéria, né, que já, já vocês vêm julgando há bastante tempo, o doutor Luciano pediu para não fazer a sustentação oral, né, de adesistência, e eu estou aqui só para acompanhar mesmo o resultado. Perfeito. Então, apenas para registrar e proclamar, porque é uma matéria recorrente, já há vários precedentes firmados, e aqui são os itens 1, que é a apelação cível 800-703-32-2016, da minha relatoria, apelante município de Rio Branca, procurador do município de Valdir Gonçalves Legal Zambuja, e apelada IP Empreendimentos Imobiliários Limitados, por seus advogados Marcelo Bezerra Chaves, Luciano Oliveira de Mero, Luana, Cheve Nascimento de Souza, Alberto Papel Sinogueira, e que se repete também as mesmas partes, mesma relatoria, mesmo caso, mesma situação, dos itens 2, 3, 4, 5, 6, até o 6, do item 1 ao 6, mesmas partes, mesma matéria, e o encaminhamento de voto foi no sentido, no sentido de ofício, declarar a nulidade da sentença, considerando prejudicado o apelo, nos mesmos termos que foram julgados os outros casos. Em todas essas aí, proclama o resultado, então, nos itens 1 a 6, decidiu a primeira câmara civil, esse feito que foi acompanhado o NANI, todos os mesmos, decide a primeira câmara civil, unanimidade, declarar de ofício a nulidade da sentença, considerando prejudicado o apelo. E nisso, então, ficam julgados os itens 1 a 6. muito obrigada. Muito obrigada. Fique à vontade. Muito obrigada, peço licença para sair aqui da sessão. Pois não, doutor, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Sobrou agora, então, o item 7. Mais 7 ainda. Na sequência, agora não é mais referência, na sequência, nossa pauta, nós temos o agravo de instrumento, chama julgamento agravo de instrumento, 1.224.82.2021, da Relatoria de Badureira Evangelista, agravante Márcio Cesario da Silva, os seus advogados Ana Cássia de Araújo Martins, Antônio Sérgio Blasque de Sape Pereira e Caldini da Silva, agravados Banco PAN e PAN Segura da SEA, os seus advogados Antônio de Moraes Dourado Neto, Urbano Vitalina Advogados, e Antônio de Moraes Dourado, que, neste item 7, o encaneamento de voto foi no sentido de rejeitar a preliminar de legitimidade e, no mérito, o voto foi dar provimento ao agravo, rejeitada a preliminar de legitimidade e dado provimento ao agravo, para confirmar a decisão de eliminar, suspendendo a cobrança das parcelas. Foi o voto que é acompanhado por mim e pelo advogado Vinalberto. proclama, então, decide a primeira Câmara, unanimidade, rejeitar a preliminar de legitimidade e dar provimento ao agravo. chão, então, a julgamento, o item 8, apelação civil, 700 mil, 413, 93, 83, 8, 8, 8, 9, 10, 9, a nossa pauta, né? Confere. Já foram todos. Foram. Foram todos. Então, encerrada a nossa pauta de julgamento, eu declaro encerrada a presente sessão e, após o término da gravação, ficará facultada a palavra, quem dela quiser fazer uso. à ter sessão, é... não, a nossa pauta de julgamento, eu declaro... não.